Moça e Cozate Um caminhão, um caminhão, um caminhão foi roubado hoje cedo no Rio Ação dos netos de uma bitch da festa nacional O crime ao vivo As câmeras do helicóptero flagram homens armados E o roubo da carga de um caminhão às seis e quarenta da manhã O moleque da aula, o moleque da aula Que do morro do machado Adora essa vida, adora essa vida Sai do carro, não se mexe e nem tenta reagir Nós que fará a porra toda e são João de Meritio Os sete preparados, é só piloto de fuga O moleque do machado, são os artistas da rua Em quase um quadro enquadrou, em quase um quadro enquadrou É a tropa do machado, porra, se quebra quebrou Em quase um quadro enquadrou, em quase um quadro enquadrou É a tropa do machado, porra, se quebra quebrou Em meio a outra travessado, nós é o escudo da favela Em meio a outra travessado, nós é o escudo da favela I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.m. Vós que rouba a porra toda N ÓS que rouba a porra toda N Heyo Tchuss unity Um caminhão, um caminhão, um caminhão, um caminhão, um caminhão, um caminhão foi roubado hoje cedo no Rio Assuntos netos de uma bíblia da força nacional O crime ao vivo As câmeras do helicóptero flagram homens armados E o roubo da carga de um caminhão às 6h40 da manhã O moleque da aula, o moleque da aula, o robo do machado Adora essa vida, adora, adora essa vida Sai com o carro, não se mexe e nem tenta reagir Nós que fará porra todo, são João de Meritio O processo de preparado, é só piloto de fuga O moleque do machado, são os artistas da rua Enfaz um quadro, enquadrou, enquadrou É a trova do machado, se quebra, quebrou Enfaz um quadro, enquadrou, enquadrou É a trova do machado, se quebra, quebrou Moleque, ela tá travessado, nós estamos juntos da favela Moleque, ela tá travessado, nós estamos juntos da favela